O relatório de oferta e demanda mundial de grãos, divulgado na última segunda-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe mudanças na projeção da safra brasileira de milho. Os números trouxeram alterações tanto para a safra 2015 e 2016, quanto para a futura 2016 e 2017. Vamos começar vendo os números para a produção estimada do Brasil em ambas essas duas temporadas. Veja comigo na sua tela, em primeiro lugar, o que o órgão dizia no mês de julho a respeito da temporada 2015 e 2016. Eles estimavam a safra em 70 milhões de toneladas. Em agosto, este número veio abaixo para 68 milhões e meio de toneladas e em setembro caiu ainda mais para 67 milhões de toneladas de milho, confirmando todas as quebras de safra que tivemos aqui no país ao longo desta temporada. O número, aliás, ficou bem próximo ao que estimou a Conab. Já para a temporada 2016 e 2017, o órgão também alterou a sua projeção, mas dessa vez fez uma alteração para cima. Agora estima que a safra brasileira de milho seja de 82 milhões e meio de toneladas na temporada 2016 e 2017, e não mais de 80 milhões, conforme estimava até o mês passado. As expectativas para as exportações brasileiras do cereal também sofreram alteração neste último relatório. Em relação à safra 2015 e 2016, o volume de exportação esperado foi reduzido e já para a safra 2016 e 2017, os números aumentaram. Vamos rever estes números também, veja comigo na sua tela o que o Brasil primeiramente exportou na safra 2014 e 2015, 34 milhões e 460 mil toneladas, um volume bem surpreendente. Nas colunas seguintes, você vê o que o órgão estimava no mês de julho para a temporada 2015 e 2016 e nos meses seguintes. Em julho, estimava que a temporada fechasse com o Brasil, exportando 18 milhões e meio de toneladas do cereal. No mês de agosto, reduziu essa estimativa em 1 milhão de toneladas, caindo para 17 milhões e meio. Já o relatório apresentado neste mês de setembro trouxe uma nova projeção negativa. expectativa de exportação do cereal para a temporada 15 e 16 é de agora 16 milhões de toneladas, como a gente pode comparar com a primeira coluna, uma queda muito expressiva de um ano para o outro. Na última coluna, você vê a expectativa do órgão para as exportações brasileiras do cereal na temporada 16 e 17. E aí a gente vê o Brasil recuperando esse movimento de alta, um ritmo de exportação mais acelerado, esperado agora em 24 milhões e meio de toneladas.